Que através desse vídeo, através do meu louvor ao Senhor, que você e a sua casa seja mais abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim? Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim? Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, a estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura e no ambiente, com certos defeitos pra você ficar. Espírito Santo, pode começar a sobrar, reforma a casa. Espírito Santo, começa a sobrar, traz o meu construtor, tira tudo que é velho. Tirei a casa, preenche as lacunas, e fazendo morar. Trabalho, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida, e faça a morada. Trabalho, Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode queimar tudo, pra fazer morada. Ai, 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 ai,i, ai, ai, ai. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca A estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura e pro ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra De forma a casar Espírito Santo, começa essa obra Tu és o meu construtor, tira tudo que é velho Pareia a casa, preencha as vacinas E faz-me morar Trabalho Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça morada A que há Para expir a missão Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada E faça morada Espírito Santo E faça morada